E olha a voz da pessoa aqui, mega rouca. Gente, estou gravando esse vídeo pra vocês um pouco gripadinho. E por quê? Porque meu povo é ralado quando a gente não está acostumado com ar-condicionado. Aqui no novo estúdio me instalei, tá tudo organizado, tudo bonitinho. Em breve eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês como ficou todo o novo estúdio arrumado. Só que no antigo estúdio eu usava ventilador porque lá era muito quente. E aqui eu passei a usar ar-condicionado, só que eu tenho rinite. E o ar-condicionado, gente, me atacou na primeira semana aqui, vocês acreditam? Me atacou, aí me deixou com a garganta um pouco, né, fanhosa. Mas enfim, eu estou bem, graças a Deus, só que o ar-condicionado tem me atacado. Então eu tenho que me adaptar a esse ar-condicionado. Tanto é, né, que eu amanhecer um pouco friozinho aqui na minha cidade e eu vim gravar esse vídeo pra vocês. Porque vocês me pedem muito que eu traga um top 10, um top 12, um top 15 dos meus perfumes importados. Aqueles que eu tenho usado mais, que eu gosto mais atualmente. E difícil foi, foi difícil fazer essa seleção. Porque quem tem uma coleção vasta, que nem eu, é difícil selecionar 10, 12, 15. Porém, esse vídeo são daqueles perfumes que atualmente, ou seja, até a gravação desse vídeo, são os meus preferidos. Mas não significa que o resto da minha coleção não seja. Amanhã pode ser que eu já goste de outro, né, diferente dos que eu vou mostrar pra vocês. Mas até a divulgação desse vídeo, são esses os perfumes. Então eu espero que vocês gostem. Eu estou gravando, ó, esse vídeo por conta do ar-condicionado com essa blusa de manga comprida pra poder me aquecer, pra me poder gravar esse vídeo pra vocês. Então vamos lá, meu povo, que a seleção está maravilhosa. Tem muito perfume aqui que eu sei que vocês aí do outro lado vão ficar loucas. E esse se trata de quê? De um top 15. Isso mesmo, eu não consegui liberar só 10 perfumes. Pulou pra 15 e isso mesmo, eu já queria pular pra 20, pra 25. Aí eu disse, calma, Taiguara, não te empolga. Vamos fazer um top 15, que aí sim fica mais interessante. Eu posso mesclar bastante os perfumes. Então vem comigo descobrir a minha seleção. Porém, antes de tudo, não esqueça de cravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo. E eu vou convidar você a ir fazer parte da linda família, que é a família do Instagram. Que eu vou deixar, ó, aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Então estou esperando por vocês lá, tá bom? Vem comigo. Bom, eu vou iniciar esse vídeo, gente, com o perfume que eu já tive na minha coleção. E eu era extremamente apaixonado por ele. Até que agora, recente, eu resolvi comprar pra trazer de volta pra minha coleção. E é um perfume de uma marca que eu gosto muito, porque todos os perfumes dessa marca têm na composição flores brancas. E eu amo muito o que é da linha da Elizabeth Taylor, com o perfume White Diamonds. White Diamonds, gente, é um perfume maravilhoso, de flores brancas, bem vintage, do jeitinho que eu gosto. Então, pra abrir esse vídeo, White Diamonds de Elizabeth Taylor. E vamos agora ao próximo. Sim, esse é lindo, maravilhoso. Não trago na versão EDP, e sim na versão EDT. J'adore ou The Toilette. Gente, eu amo essa versão do J'adore. É muito clean, mas ao mesmo tempo tem muita presença. É um floral digníssimo da Casa Dior. Então, meu maravilhoso J'adore EDT, ou seja, na versão Toilette. E vamos agora ao próximo. Sim, esse daqui tem uma embalagem linda. É da marca Juice Couture, que é conhecido por ter perfumes com as embalagens super bonitas. E a grande maioria dos perfumes dessa linha, ou dessa marca, são adocicados. Só que no caso desse daqui, que é o Couture Couture, ele tem um floral branco muito em evidência. E tem esse frasco aqui, que é lindo. Eu tinha o frufru aqui, gente, rebentou. Enfim. Mas olha só que frasco lindo. Esse daqui é o Couture Couture, da marca Juice Couture. E ele é um floral branco bem vintage, do jeitinho que eu gosto. E ele é maravilhoso. Amo. E nós vamos agora ao próximo. Outro clássico, lindíssimo, floral branco, que é o tradicional Giorgio Beverly Hills. Quem aí do outro lado não está conhecendo todos esses perfumes maravilhosos, deliciosos que eu amo, e poderosos também. Giorgio Beverly Hills, tradicional. E agora nós vamos ao próximo. O outro clássico dos clássicos, digníssimo, da marca Elizabeth Arden. Com o perfume Red Door. Red Door, perfumaço, da casa Elizabeth Arden. E é outro perfume assim, que eu já tive na versão de 30 ml, e eu recebia muito elogios. Aí acabou de 30, e agora comecei a usar o de 100. Aí, gente, esse perfume é muito bom. E eu amo Red Door. E agora nós vamos ao próximo. Veja, eu só endireitar aqui a tampinha do meu Red Door. Esse daqui é aquele atalcado maravilhoso que eu amo. Eternity, de Calvin Klein. Perfumaço, da casa Calvin Klein. Gente, esse perfume é perfeito. Amo Calvin Klein. Amo Eternity. Maravilhoso. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui vai deixar muita gente aí do outro lado encantada. E é um perfume maravilhoso que eu amo. Paloma Picasso, perfumaço, diferentasso, vintage, do jeitinho que eu gosto, é esse bonitinho. Paloma Picasso. Amo. E nós vamos agora ao próximo. Esse daqui é aquele delicioso, maravilhoso, de flores brancas intenso. Amarige, de Givenchy. Perfumaço, da casa Givenchy, que eu amo tanto. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é outro classicaço, meu povo. E é da marca Stair Loader, com perfume Knowing. Knowing é um clássico de Stair Loader. Quando eu fiz resenha dele aqui no canal, muitas inscritas que usam esse perfume ficaram alucinadas. E ele é simplesmente perfeito, né, meu povo? Que perfume maravilhoso. É aquele datado lindo. Knowing Esté Loader. Quase isso aí. Elizabeth Arden, ok? Eu tenho tantos dela também. Enfim. Vamos agora ao próximo. Esse daqui é aquele clássico, baratinho, que a gente encontra com facilidade, que tem boa fixação, boa projeção e vale cada centavo. É um floral verde, digníssimo, da marca Grace. Cabotinho tradicional. Quem aí do outro lado não conhece cabotinho, gente? Cabotinho é um clássico, muito acessível, que a gente encontra com facilidade. E ele é simplesmente perfeito. E eu amo cabotinho. Ai, gente. Cabotinho, pra mim, é um perfume atemporal. Até hoje é um perfume que combina em qualquer ocasião. Ai, gente. Cabotinho é aquele vintage que a gente encontra com facilidade, que dá pra gente, né, usar e abusar de tão bom que ele é. Cabotinho. Cabotinho, maravilhoso. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é pra chegar chegando. É perfume de poucas borrifadas. É um perfume que deixa rastro. É um clássico. Gente, esse perfume é muito, mas é muito maravilhoso. Ópium tradicional de Yves Saint Laurent. Perfumaço digníssimo, gente. Esse perfume é tudo de bom e mais um pouco. Que perfume marcante. Era um perfume que eu já tinha vontade de ter na minha coleção há muito tempo. E quando ele chegou, foi paixão total. Perfume diferente. Gente, ele é lindo. Ele é lindo, maravilhoso. E é perfumaço da casa Yves Saint Laurent. Ópium tradicional. Quem aí do outro lado ama o perfume ópium? Deixa aqui nos comentários. E até agora, o que vocês estão achando dessa minha seleção? Só tem perfumaço de respeito, não tem? Só os clássicos dos clássicos. Os perfumes atemporais. Perfumes maravilhosos. Que fizeram muita felicidade. E deixaram muitas lembranças positivas. Nas vidas de muitas inscritas aí do outro lado. Não é verdade? Porém, vamos agora ao próximo. Não acabou. Ainda tem dica nesse vídeo. Esse daqui, gente. Eu queria muito ter nessa versão. Até que eu encontrei lá no site EMAI Perfumes. Que me foi super indicado por uma amiga minha. E eu fiz a primeira compra. Amei. E fiz a segunda compra. E já vou pra terceira compra. Porque é um site que vende tester. Vende vintages. Vende outlet. Gente, tem contratipos antigos. Enfim. É um site onde você encontra aquela perfumaria mais antiga. Que já está fora, né? De circulação. Só que não tem muitas unidades. Porque são perfumes mais difíceis de encontrar. Então, o site tem no máximo duas volumetrias. Às vezes tem de 100. Às vezes tem de 50 ml. Mas vendeu. Acabou. E aí, ó. Só depois de muito tempo pra conseguir outro. E eu fui lá no site. E quando me deparei com esse perfume. Eu pensei. Tava me esperando. Amo esse perfume. Flair de Rocali. Na versão toalete. Flair de Rocali. Nessa embalagem. Que eu comprei lá no site. Em My Perfumes. É um perfume vintage. Maravilhoso. Delicioso. Gente. Simplesmente. Perfeito. Flair de Rocali. É um perfume lindo. Que eu amo muito. E é um perfume que é um mimo. Da minha coleção. Que o site Em My Perfumes. Pôde me proporcionar. Maravilhoso. Flair de Rocali. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, gente. Desde quando eu iniciei o canal. Há quase oito anos atrás. Ele se tornou um dos meus perfumes assim. Desejados. Eu sempre quis ter esse perfume na minha coleção. Pra mim ele representa todos os perfumes. Ele é o verdadeiro rei dos perfumes. E aí eu sempre que tive vontade de ter. Só que aqui no Brasil. Ele custa em média. De mais ou menos mil e quinhentos reais. Então eu ficava sempre assim. Eu vou comprar outro. Vou comprar. E sempre deixava ele. Pra ver se aparecia uma belíssima promoção. Só que nunca eu encontrava promoção desse bonitinho. Até porque ele é um perfume que é muito amado. Que tem aquele público que gosta dele. Então ele nunca baixou de preço. Até que eu tive a oportunidade de estar em Portugal. E lá com o euro. Mesmo estando nas cucuias. Ele é mais barato do que comprar aqui no Brasil. Então eu pude ter essa belezura na minha coleção. E é o meu perfume preferido de todos. E ele não poderia ficar de fora desse top. Já que é um perfume que representa 90% da minha coleção de perfumaria importada. Que é o maravilhoso Chanel nº 5. Chanel nº 5. Esse daqui não é a versão datada. Não é a versão de 1900 e bolinha. Porque a versão de 1900 e bolinha. O mais antigo. É a versão EDT. É a versão toalete. E essa daqui é uma versão mais nova do Chanel. É a versão EDP. Esse daqui é o EDP. O que eu quero ter ainda é o EDT. Que é o datadácio mesmo. Mas esse daqui foi sempre sonhei com essa embalagem. Com essa versão parfum. E eu vou ter na versão vintage. Por ter uma vontade de ter na minha coleção. Mas essa versão aqui é simplesmente maravilhosa. Eu amo. Sempre quis ter. E agora eu tenho esse bonitinho. Chanel nº 5. Versão EDP. Ou seja, o de parfum. E muito em breve já estou providenciando a versão EDT. Que é a versão, a primeira versão mesmo do Chanel. Só que, gente, ele tá caro. Porque, enfim, é um perfume caro. E ele tá caro. Então eu tô deixando ele lá. Calminho. Pra futuramente ter na minha coleção. Então vem comigo que ainda tem perfume nesse vídeo. O próximo é outro perfume que eu sempre achei muito elegante. Muito sofisticado. E eu queria ter há muito tempo na minha coleção. Mas esse, em relação ao Chanel, ele é mais em conta. Então eu pude tê-lo. Né? Esse maravilhoso que é o perfume Paris de Yves Saint Laurent. Outro perfumaço. Né? Outro perfume, assim, que é muito desejado. É muito amado. E ele é um atalcado. Tão sofisticado. Tão elegante. É um perfume, gente, simplesmente perfect. Ou seja, é um perfume perfeito. Atalcadinho. Maravilhoso. Que eu amo. Paris. Da marca Yves Saint Laurent. E agora nós vamos ao último e não menos importante. Pra fechar de forma digníssima esse top 15 perfumes importados preferidos da minha coleção atualmente. E é um perfume também muito datado. Muito vintage. Que também é muito amado. Só que, infelizmente, cada vez mais a gente leva, né, tempo pra encontrar. E quando encontra, ele está caríssimo. Esse meu eu comprei numa promoção. E mesmo assim, ele foi caro. É uma versão de 50ml. Mas era um perfume muito desejado por mim. E eu queria ter muito na minha coleção. Que é um clássico dos clássicos. Assim como o Chanel nº 5. Poème de Lancome. Perfumaço maravilhoso. Com uma excelente performance. Fixa e projeta muito bem. Perfumaço. Te dá casa Lancome. Bom, meu povo. Então, esse foi o meu top 15 perfumes importados. Que atualmente eu amo da minha coleção. Mas não significa que os outros, que são muitos, graças a Deus, eu não goste. Esses daqui são os atuais. Só que pode mudar, de repente, daqui pra amanhã eu posso gostar de outros, né. Mas atualmente, esse top é o meu top dos tops. E aí, vocês gostaram de saber? E me desculpem pela voz fanhosa, mas futuramente estarei bem melhor. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.